Pessoas aqui do canal SimSolais, tudo bom com vocês? Beijo no teu coração, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo aqui. É o seguinte, a gente, nós... Ela acabou de jogar o buquete aqui. Não, é só enquanto eu gravo o vídeo. Nós gostamos muito... De Ready Pots. De Ready Pots. Eu não gosto muito no nível de, meu Deus, eu sou um Potterhead e eu... Não, eu só gosto do normal, assim. Normal, tipo... Ah, é legal, legal. Muito legal a história, muito bom o único. Mas, pô, mas não são aqueles que seiam o nome de tudo. Ah, a varinha dele, na verdade, não. Não, não é nesse nível, não. Mas a gente gosta bastante. Só no nível tranquilão, assim, tipo, nível... Vamos nessa. Então, mas eu gosto muito. Vamos nessa. Mas vamos ver, vamos ver. Dá a legendada? Ih, será que tem em legendada em português? Senão o pessoal vai reclamar, né? É. Peraí, peraí, peraí. Coloca em mais fantástico o trailer. É verdade. Faz sentido. Deve ter, deve ter. Aí, ó. 100 anos atrás. Pronto. Se você ouvir muito bem, o passado se escutou... Harry! Harry! Caralho. Estamos aqui para ver Elvis Dumbledore. Isso seria meu irmão. Caralho! Mano, a galera estragou muito com o tempo, né? Sim. Os caras ficaram velho, 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 velho. É velho mesmo. Oh, e não passa tantos anos, não. Eles estão nos anos, quanto aqui? 40? 30? 50? Eu não. Sobe um, vai dois. Vai um, três. Não, deve ter passado um pra caralho de um pra outro mesmo. Ó, e a lâmpada do ladinho aqui. Quem notou essa referência aqui, ó? Ah. O mundo, como nós sabemos, está chegando, Andan. E mudou o ator do Grindelwald? Ah, o John deve ser demitido mesmo, será? Oi? John deve ser demitido mesmo, será? Então, deve ter sido. Coitado do cara, hein? Se fodeu, mano. Deve ir a recontratar o cara. Esse é o time que vai levar o visito mais perigoso de um século. O Magizoológico, esse assistente indiscutível. O Magizoológico, esse é o time que vai levar o seu assistente. O Wizard descende de uma família muito velha. O schoolteacher. E... A mamãe? Não me perguntar se eu te daria algo. Não me engana. Você me engana agora? Sério? Quem não gostaria de nós, John? Caralho, que foda! Mano, isso vai ser muito bom. Caralho! Olha uma aferência, né? Então, eu não sei se você notou agora... Ah não, você não viu o segundo filme do Animais Fantásticos. Eu não vi inteiro, a gente viu só o início do segundo filme. Eu ia dar um spoilerzão. O segundo é do Grindelwald, né? É. Eu lembro que ele tá fugindo. Ele foge e aí eu não vi o resto. Você lembra quem é a Nagini? A Nagini é a cobra. É? É a cobra do Voldemort, né? Sim. Ela aparece. Ah, tá. Meu Deus! Cara, é a famosa dança do Siri. Meu Deus! Isso é muito legal, velho. O que é esse lugar? O que nós precisamos? O que é esse lugar? Ah! Ah! Correto! Três pontos para o Hufflepuff. Ah, que bonitinho! Ah, eu sou Corvinal. Ninguém que importa é Corvinal. Posso... Muito perigoso, muito poderoso. Foda demais, velho. Eu quero muito ver isso daqui. E o mais interessante do Harry Potter, do universo Harry Potter, né? Porque isso aqui é o mais foda... O universo Harry Potter. É o universo, não é o Harry Potter. Foda-se o Harry Potter. Sim. A galera fica aí mostrando... Foda-se o Harry Potter, eu não quero saber do Harry. O mais legal é o universo. E tem uma coisa que eu sempre fiquei curioso, que fala que... Na Segunda Guerra Mundial, os bruxos lutaram. E não sei quem, agora eu não lembro quem é. Eu acho que é da família do Rony. Agora eu não vou lembrar. Fala que ele lutou... Alguém da família de alguém lutou na frente... Eita, obrigado. É, papai. Obrigado, sim, sou o Cuba. Por descartar, não sou... Lutou na... Ele lutou com dragões na Segunda Guerra Mundial. Então ele estava montando dragões, alguma coisa assim, sabe? E eu sempre fiquei curioso. Falei, cara, como? Como na Segunda Guerra Mundial foi os bruxos lutando? Porque teve a guerra dos trouxas, dos muggles, e teve a guerra dos bruxos. Eu queria muito ver um filme de guerra de Harry Potter. Imagina que foda? Sim. Tipo, enquanto está lá os muggles, que é os trouxas, né? Lutando, tem uns bruxos lutando do outro lado, assim. Tipo, imagina uma... Sabe? Porra do caralho. Eu queria, e queria também ver alguma coisa de Harry Potter no futuro. Tipo, filho do Harry? Não, foda-se, Harry. Não. Lá na frente, uma outra história. Porque o mal, ele tende a surgir. Então, alguma coisa inspirar outro aluno, de alguma outra escola, a fazer o mal também. Eu queria ver uma história... Pode copiar, pode ser mesmo do Harry Potter. Isso aqui é diferente, sabe? Pode ser um novo Voldemort. A gente sabe, tudo é igual. Ah, o Grindelwald é um... O Voldemort é um Grindelwald 2.0. A gente sabe. Mais forte. Ou não. Ou sim. Enfim, é isso, pessoas. Obrigado por terem assistido. A gente vai ver. E esse aqui foi o React. Gostaram do React? Comentem o que vocês querem. Tchau. Querem ver ou não querem não ver. Fui.